O último compromisso do operário no Brasileirão foi ontem. O Fantasma ganhou a partida por 3 a 0 em cima do Mirassol, líder da Série D. Mas o placar de nada adiantou. O operário já está fora do campeonato. E um lance dentro de campo chamou a atenção. Foi quando o juiz deu um cartão vermelho para o lateral esquerdo, Jorge. O jogador foi pra cima dele, teve discussão e o árbitro caiu pra trás. Ele afirmou ter sido agredido no rosto. Um lance duvidoso. E até a polícia foi para o campo acalmar os ânimos.